Luiz, vim pelo meu amigo Joel, ele disse que você é o cara, ele exagerou, eu sou bem educadinho, sou bem determinado, mas ele exagerou, agradeço ao Joel, mas ele exagerou, eu sou muito leigo em investimentos e tenho dinheiro em LCI, mas estava pensando em investir em ações, qual dica para o iniciante? Então, eu vou, inclusive, tocar nesse ponto, essa ideia de tocar nesse ponto ali da coluna do rápido no ar, mas assim, eu acho que algumas dicas básicas é o quê? Três coisas que eu diria, que é basicamente o que eu vou falar na coluna. Primeira delas, vou dar uma prévia aqui para você. Primeira delas, não coloque, em renda variável, não coloque dinheiro que você possa vir a precisar no médio e longo prazo. Não bota, se você puder botar dinheiro que você não precisa, garantido por dois anos, ótimo. Não bote dinheiro que você vai precisar, porque tomar decisão com relação ao investimento já é uma coisa complicada, já exige analisar o investimento, já exige fazer uma cacetada de suposições e tentar prever uma dinâmica de evolução da operação, que não é a coisa mais trivial de fazer. Você não precisa adicionar um gatilho de tempo naquilo ali. Então, querer travar tempo, eu vou fazer esse investimento para seis meses, faça CDB, faça LCI, faça o Jabba 4 de renda fixa, não faça renda variável. Não coloque uma trava de tempo em investimento em renda variável, porque pode render 45% em 20 dias, como foi o caso da Login, pode render 200% em 5 anos, como foi o caso da Minerva. Não coloque com trava de tempo, não faça isso. Não é positivo, você vai acabar sendo obrigado a liquidar investimento com prejuízo, pura e simples. Não porque você estava errado, você pode estar certo, mas a temporalidade da coisa não bateu como você esperava e bem você teve que vender no prejuízo. Então, não faça isso. Segundo ponto, investir, para investir, se informar. Eu entendo que nem todo mundo é economista, eu entendo que nem todo mundo entende de mercado financeiro, e aí entra o canal, é para isso que eu tenho o canal, para que vocês possam ter informação mastigadinha que permita vocês, vendo a informação, vendo eu mostrar, vendo eu explicar, podendo tirar dúvida, possam tomar a decisão com base naquilo, sem ter que tomar decisão no escuro, podendo vir aqui questionar, podendo falar comigo, podendo perguntar a hora que for, tem gente que me pergunta de madrugada, podendo vir me perguntar, eventualmente me pega tomando um espumante, então, eventualmente até respondo na madrugada. Mas, assim, podendo falar comigo, podendo ter resposta e podendo, de fato, aproveitar acompanhamento contínuo. Todos os ativos que estão no portfólio, todo trimestre tem análise. Então, é garantia de que você vai sempre ver o ativo sendo analisado todo o trimestre. E o terceiro ponto, que agora me fugiu, mas já está voltando, você não precisa e não faz bem ficar olhando para o preço do ativo todo dia. Tem uma galera que desespera consistentemente, porque não aguenta, não tem estômago, e não é nada de errado não ter estômago. Mas, se você não tem estômago para assistir o preço, não precisa assistir, teu dinheiro vai funcionar igual, você não vai perder ou ganhar por estar assistindo. Você que tem um emprego normal, você que tem um dinheiro investido, é importante acompanhar o canal para entender o que está acontecendo, especialmente ali o stories do Instagram do canal. Para o quê? Caso aconteça alguma coisa específica naquele momento, você sabe o que está acontecendo. Mas você não precisa ficar o dia inteiro com o home broker aberto. Isso daí é uma coisa que detona vários investidores, assim, pessoa física que não tem prática, ou que não fica direto, que não tem tino para isso. A ideia, a galera acha que ficar olhando o investimento todo dia é positivo. Não é. Se você não tem estômago, não olha, porque vai causar tomada de decisão com base emocional, com base no fígado e não com base em racionalidade. Decisão com base em racionalidade vem se você consegue olhar para o mercado e fazer o que eu faço. Que é relaxar, eu sinto zero com aquilo ali, certo? Eu sou uma pessoa que tem, sou super assim, sou sensível, emotivo, tenho um baita no coração, mas com o mercado financeiro, zero. Zero, zero, zero. Assim, não sinto nada, 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 nada. É como se fosse um brinquedinho, como se fosse um joguinho, tá? Então, assim, se você não é assim, você não precisa ficar vendo. Então, eu diria que essas três coisas para quem está começando. Não coloque dinheiro que você possa vir a precisar tão cedo. Bota dinheiro que quer perder de vista. Pode ser que volte antes, pode ser que demore mais. Bote dinheiro a perder de vista. Se informe, e aí, para isso, tem o canal mastigado, com tirada de dúvida. O que você quiser, eu estou sempre acessível, tá? E o terceiro é não fique olhando o mercado oscilado. Porque você, não sei se você não aguenta, mas tem bastante gente que não aguenta. E se você não aguenta, você vai tomar decisão com base em apavoro, você vai ficar à noite sem dormir. Mercado financeiro deveria ser algo para crescer seu patrimônio, não para deixar você sem cabelo, estressado, sem conseguir ter uma vida normal, sem dormir, sem conseguir aproveitar, com dor no estômago, tendo diarreia. Essa não é a ideia. Certo? Então, assim, não aguenta, não olha. Não precisa olhar. Você precisa olhar para a tomada de decisão, de aumentar a posição, de baixar ou de liquidar ativo. Fora isso, não precisa ficar vendo aquilo ali. Você pode ver uma vez por semana, ter alguma noção. Você sempre vai ver o preço aqui no canal, porque eu sempre estou falando de ativo descontado e por aí vai, não sei o quê. Mas é basicamente isso. Não adianta querer... Essas três são as dicas que eu... As dicas, né? É o direcionamento que eu acho que é o básico do básico do básico para quem quer investir em renda variável. Luiz, espero ter sido claro.